COPTIOU! Nossa C... Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Esse passe é novo, lançou em todo o Brasil Os moleque atrás dela, jeito que nunca se viu Esse passe é novo, solto o teu braço Esse passe é novo, solto o teu braço Esse passe é novo, solto o teu braço Jala boca puta Top, 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 top Top, top, top Top, top, top A partir de agora, o sujeito acabou Top, top, top Top, top Top, top Top Top, 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 top Ai, fica de quatro, ai Vem, 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 vem piranha, bem safada Vem, 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 vem piranha, bem safada Vem, 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 vem piranha, bem safada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.